Qual será o comportamento do Senhor da vinha? Os discípulos respondem, dizem-lhe eles, dará a frontosa morte a estes maus e arrendará a vinha a outros lavradores que a seu tempo lhe deem os frutos. Diz-lhe Jesus, nunca lestes nas escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo, pelo Senhor foi feito isto e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos... Desculpe, eu perdi aqui um pouquinho. E o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre essa pedra desperdar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzida a pó. E os príncipes, dos sacerdotes e os fariseus, que também ouviam Jesus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles. E pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinham por profeta. Olha que parábola interessante. A primeira lida dessa parábola, a gente não tem uma compreensão muito clara, porque a gente não sabe o que é que Jesus está querendo dizer. Uma parábola é uma história por semelhança, uma história por analogia. Ela pinta uma história para significar algo mais profundo. Então, quando Jesus vem e conta uma história dessa, ele não está querendo falar diretamente da vinha, dos lavradores, mas está querendo falar de algo espiritual que está por trás dessa simbologia. Porque parábola é uma história simbólica. Então, vamos ver. Há uma vinha, um pai de família, umas terras que são preparadas, uma vinha, são preparadas adequadamente, com proteção adequada. Quer dizer, o senhor da vinha é cuidadoso com aquilo que lhe pertence. Então, prepara a vinha, prepara um valado de proteção, prepara um lagar para que se possa aproveitar dos frutos que vão ser produzidos e produz também ali uma edificação, a forma de torre, para os cuidados da vigilância e da atenção. E, então, com todos os recursos, a renda para lavradores cuidar dessa terra. Uma vez feito isso, ele se ausenta, deixa por conta dos lavradores a iniciativa do aproveitamento de todos aqueles recursos assim preparados. Quando chega a época do fruto, então ele manda seus servos para verificação daquilo que foi produzido e, naturalmente, para acompanhar como está sendo utilizado aquela vinha, aquelas terras, tão cuidadosamente preparadas. E a gente encontra, nessa história, a reação dos lavradores que, para não ter que pagar ou assumir as responsabilidades que lhes cabiam, matam, prendem, trucidam os servos que vêm pedir contas do uso daquelas terras. Impressionado com a atitude daqueles lavradores, o senhor manda, então, um novo conjunto de servos, maior ainda do que os primeiros, para que pudesse acompanhar e receber aquilo que é desejado do aproveitamento das terras. E os lavradores procedem duramente, da mesma forma, com aquele conjunto maior de servos que veio a mando do senhor. O senhor, quase indignado com essa atitude, manda o próprio filho, na esperança de achar, né, que, mandando o próprio filho, eles não teriam, os lavradores, coragem de agredi-lo e, assim, prestariam contas. Ao invés disso, o próprio filho é arrastado fora das vinhas, é morto na ilusão de que, fazendo assim, os lavradores poderiam, definitivamente, tomar contas das terras para fazer o que bem entendiam. E aí, Jesus, contando isso, propõe o que é que o senhor fará agora, quando ele vier por ele mesmo fazer a veriguação e a cobrança daquilo que lhe pertence. Certamente, os discípulos, ali perto e as pessoas mais chegadas ouvindo, respondem que eles serão, os lavradores, mortos e tirados, definitivamente, da posse da terra. E essas terras seriam, então, entregues a outros que, certamente, funcionando, dariam de volta os frutos esperados. E Jesus, então, aproveita dessa resposta e fala sobre a importância desse trabalho todo, chamando a atenção de que tudo isso já tinha sido dito de alguma forma. Não é? Porque ele chama a atenção de que já havia tudo isso de alguma outra maneira narrado nas escrituras. E lembra a coisa fundamental desse ensinamento, que é a pedra que os edificadores rejeitaram, isto é, a atitude dos lavradores com relação ao Senhor, rejeitaram esses lavradores. A ação do Senhor, então, a pedra que era rejeitada é aquela que é colocada como a cabeça do ângulo. Isso também é preciso que a gente entenda. Essa pedra, cabeça do ângulo, tem um significado muito profundo de segurança. Hoje, nós, quando temos que construir alguma coisa em arco, a gente faz uma estrutura de madeira suportando, faz uma estrutura de ferro trançada, coloca aqui naquele encaixamento de madeira, prepara o cimento com pedras adequadamente e constrói ali uma estrutura de concreto. uma vez seco, tira-se e está firme. Mas, os antigos não tinham cimento. Como é que eles faziam? Eles lavravam as pedras, punham um suporte de escora, iam pondo as pedras até que a última pedra era a pedra de ângulo, que, encaixada em ângulo ali, tirada a escora, todas as pedras tenderiam a descer. Mas, como estavam em forma angular, aquela última, estrutura todas e elas não caem. E isso conseguiu resistir tantos séculos que nós encontramos construções desse tipo no velho mundo. Quem já visitou Roma ou alguma cidade que tem restos do Império Romano que gostavam de fazer estrutura em arco, vão encontrar ali essas estruturas até hoje existentes. Faziam aquedutos, faziam várias coisas suportadas nesse tipo de construção. Então, a pedra angular é a pedra decisiva da segurança. Jesus, então, chama a atenção para que a posição espiritual diante das coisas divinas são feitas de acordo para que elas tenham segurança definitiva. e isso tudo já está ensinado nas escrituras. E Jesus adiantando essa história ele fala então que aqueles que desprezam e que vão contra essa pedra angular de segurança que é representada pela própria realidade de Jesus entre nós ficará espedaçado ou ficará reduzido a pó. do